Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus, tudo poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados. Deus conduz a vida eterna. Amém. Amém.